Música Hoje foi mais um dia de variação de sol e chuva em grande parte do Rio Grande do Sul e mais uma vez foi registrada chuva de granizo no estado. O fenômeno ocorreu em alguns bairros aqui de Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Triunfo. O município de Pelotas também foi atingido, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, as pedras eram pequenas e não causaram estrago. Então agora vamos à previsão para saber como fica o tempo no sábado, no domingo, como vai ser o final de semana, né Vinícius? Exatamente. Boa noite, Daiane. Boa noite. O final de semana começa com o retorno de uma massa de ar seco a maior parte do Rio Grande do Sul. Somente no nordeste do estado ainda pode haver alguma instabilidade. Na região metropolitana, o sábado vai ser de nebulosidade variável e não se descarta a possibilidade de chuvas isoladas e passageiras. Faz 21 graus em Porto Alegre. O tempo fica assim também no litoral norte, mínima de 13 graus em Torres. Céu claro em Ijuí, no noroeste gaúcho, máxima de 20 graus. Dia ensolarado na campanha, a mínima é de 8 graus em Bagé. O sol brilha na fronteira oeste, os termômetros marcam 23 graus em São Borja. E o domingo vai ser de tempo bom em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas agradáveis. Apenas na faixa do litoral, o vento úmido favorece a formação de muitas nuvens. Apenados do regime semiaberto do Instituto Penal Irmão Miguel Dario, em Porto Alegre, começaram a trabalhar como serventes na construção do viaduto, localizado na Avenida Ipiranga, com Bento Gonçalves. Everson foi preso por cometer roubos e assaltos. Já ficou detido por dois anos no regime fechado e mais dois no semiaberto. Ainda faltam 730 dias detido para não dever mais nada à justiça. E para se libertar antes do previsto, aceitou trabalhar como servente de obras. Eu tenho que trabalhar, na verdade, porque eu tenho sete filhos e eu tenho que ajudar minha esposa lá na rua. Ela só recebe, só a Bolsa Família, só que ela ganha, e ela não tem condições, né? Eu tenho um guri de 14, duas gêmeas de 13, uma de 10 anos, um guri que vai fazer 5 agora, dia 7, desse mês, e uma nenenzinha de 2 anos e 9 meses e uma de 2 meses. Durante a entrevista, ele se emocionou diversas vezes ao falar das crianças. Eu vou falar, me esperando. Sempre penso que eu vou chegar e tenho que esperar o tempo agora. Para conquistar esta vaga na construção civil, os apenados passaram por uma seleção criteriosa. O primeiro pré-requisito é a boa vontade. A empresa também traça um perfil do profissional que ela quer. A princípio, esta empresa, ela pediu uma experiência, uma breve experiência com construção civil. Três vagas foram disponibilizadas e duas já preenchidas. Dependendo do desempenho, outras serão abertas. Os apenados vão trabalhar de 6 a 8 horas por dia, respeitando o limite de 44 horas semanais, e folgarão todos os domingos e feriados. Se eles tiverem um bom andamento, um bom rendimento no trabalho, eles têm toda a documentação pessoal, cadeira de trabalho, enfim, é bem provável que eles ganhem uma oportunidade, porque a falta de pessoas para o mercado de trabalho, ainda mais nesta área, a gente sabe que está bem crítica. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou hoje a operação que investiga uma organização não governamental por desvio de recursos públicos destinados à ressocialização de presos. É, Vinícius, e conforme a promotoria criminal, recursos depositados para a Associação Identidade, com sede em Porto Alegre, foram parar na conta de particulares. Segundo o promotor Ricardo Herberst, existe a suspeita de lavagem de dinheiro de políticos e de outras entidades. Cinco integrantes do Grupo Mães de Janeiro, ligado à Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, realizaram hoje à tarde uma limpeza no local. Foram retirados os cartazes com fotos, vasos com flores e homenagens em frente à boate. Os objetos estavam presos em tapumes que protegiam a fachada do prédio, que está isolado devido às substâncias tóxicas que permanecem dentro da Kiss. O pedido foi feito pela comunidade do bairro, que se sentia incomodada com as manifestações. A Receita Federal libera na próxima terça-feira a consulta ao quinto lote da restituição do Imposto de Renda 2013. Ao todo, quase 1 milhão e 500 mil contribuintes serão beneficiados. Os recursos estarão liberados para saque no dia 15. Para informações, basta acessar a página da Receita na internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br O Comando Nacional dos Bancários rejeitou a proposta das empresas e decidiu manter a greve da categoria, que já dura 16 dias. A Federação Nacional dos Bancos ofereceu reajuste de 7,1%, mas os trabalhadores reivindicam o aumento de 11,9%. Os sindicatos estaduais vão realizar a Assembleia na segunda-feira para avaliar a situação. Um ato no final da tarde, no centro de Porto Alegre, lembrou a destruição do Tatu Bola ocorrido há um ano. Ele, que é símbolo da Copa do Mundo de 2014, um dos principais temas discutidos pelos manifestantes foram as regras de ocupação dos espaços públicos. Há um ano, em um confronto na capital, o símbolo da Copa do Mundo, o Tatu Bola, foi destruído. Manifestantes do coletivo Defesa Pública da Alegria voltaram hoje ao centro para lembrar o objetivo do grupo. O objetivo dessa manifestação é denunciar a privatização dos espaços públicos em Porto Alegre, como é o caso desse espaço na frente do mercado público, como é o caso que está acontecendo agora com o Cais do Porto e com a Araújo Viana, que são espaços tradicionalmente de acesso livre da população, e que agora estão sendo apropriados, junto com esse pacote da Copa, por empresas privadas, como a Coca-Cola, a Pepsi e algumas outras. Uma vida mais saudável e um meio de transporte alternativo. Com o aumento no número de bicicletas circulando, motoristas e ciclistas agora precisam aprender a compartilhar as ruas. Uma cartilha do Detran auxilia nas orientações tanto para quem dirige, quanto para quem pedala. Já são sete anos usando a magrela como meio de transporte para o trabalho, mas seu Cleo evita transitar nas faixas de veículos. E mesmo assim não está totalmente protegido. As bicicletas ainda são poucas se comparadas ao número de veículos motorizados rodando. Por isso preocupa o índice de quase 10% do total de acidentes com mortes no trânsito envolverem ciclistas. O Detran contabilizou 920 acidentes entre 2007 e 2012 no estado. E veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores. Eu acho que o motorista, principalmente nós, gaúchos, aqui nós temos, quando pegamos um automóvel, nós esquecemos que nós estamos com uma arma na mão. E a gente tem que ter esse cuidado. Então, é uma questão de consciência, né? E até mesmo cultural. Eu acho que falta um pouco mais dos motoristas, eu acho, prestar um pouco mais de atenção, entendeu? Mas também os ciclistas têm deveres, como sinalizar manobras, ou o que faz Werner esperar a sua vez no trânsito. Tem que respeitar, né? Senão a gente não pode exigir que os outros respeitem. Noções que são apresentadas nesse impresso do Detran, que é distribuído em CFCs para os cursos de formação e reciclagem de condutores, seminários de formação nos municípios e blitzes educativas. O disco vai revelando dois grupos de informação. Um para os condutores, outro para quem pedala. Ele traz duas abordagens. Uma delas referente à perspectiva do ciclista em relação ao trânsito, todos os cuidados que ele precisa ter ao transitar na via. E, ao mesmo tempo, ele traz quais são as responsabilidades e os cuidados que o condutor de um veículo tem que ter em relação ao ciclista. Então, ele pauta-se, para além das questões técnicas em específico, muito mais voltado para a questão dos valores do compartilhamento do espaço público. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal TVE Primeira Edição e também no TVE Primeira Edição ao meio de 30. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e bom final de semana. Boa noite e bom final de semana.